E aí, beleza, bora começar a nossa live E aí, jogo, 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 Icarus Vamos lá pro Icarus Online Vamos começar a nossa brincadeira hoje, né galerinha Tava demorando, Venturi, cadê a live, Venturi Porque não começou logo essa live, Venturi Começou a live, tu, 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 tu Começou a live, tu, 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 tu Live do Icarus Online Pois é, galerinha, eu não sei se eu comentei com vocês Se não comentei, comentarar ele E aí, agora Que eu tenho curtido muito jogar o Icarus Online Pois é, o jogo tá muito, muito bom, galera E quando o jogo é bom, a gente tem que jogar, né Então, vamos embora Vamos brincar lá no Icarus Online Vamos nos divertir um pouco Vou colocar logo pra entrar Pra não perder muito tempo E aí, vamos lá, vamos lá Eita que servidor já tá cheio O povo gosta do Icarus Nosso personagem nível 18 já tá aqui na área John Fernando da Silva, cara Valeu pelo like Vamos embora Sem mais delongas, galerinha Curtir aqui o Icarus Online Vamos brincar lá no Icarus Online um pouquinho Que eu tô gostando, velho, do Icarus, ó Tô me divertindo muito, 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 galera Jogando o Icarus Vamos entrar aqui no nosso universo do jogo Tem aquela divulgada básica aqui, né Mandei o link do jogo pra algumas pessoas E vamos embora Jogar Ventrui vai no bar Ventrui é noob Vai no bar Ventrui é noob Vai no bar E noob, noob Sou eu e eu sou noob Ventrui, por que tu se chama de noob? Você já me viu jogar? Não Não, então por isso você não sabe Por que eu me chamo de noob Se você tivesse me visto jogar Você saberia Mas Eu sou noob até no nome Então Quando eu faço merda, galera É algo Algo que a pessoa não Deixa eu ver Se tá tudo ok aqui Tá ok, tá ok Tá tudo Perfeito Vamos embora É Vou continuar fazendo as missões, tá, galera É o Eu ainda sou noob E eu não tenho clã ainda Galerinha que acompanha Galerinha lá do Discord Manda clã, vai Povo do mal, doido Ninguém manda clã pra mim Ó, galera Que eu peguei esse patch novo, meu irmão Tigue dentro de sabres banco Da gota serena do Lava Feral, meu irmão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tandandandang Deng, deng Eu tô Eu vou fazer as missões Jean Lira, cara Brigadão aí pelo like, Manolo É, Jean Eu vi que você mandou pra mim Um monte de coisa lá no chat, cara Só que como eu tava organizando Pra fazer as lives E tava cagando Quando você mandou as coisas pra mim Eu gosto de cagar assistindo Aí eu não dei valor O que você escreveu Falo mesmo Digo na cara É, bora lá Começa a brincadeira Acabando Acabando o meu dano todinho Quer morrer, velho Que lixo, doido Toma aí Baitolão Vai ver se eu não te mato Caraca O cara precisou de dois combos, velho É, o povo O povo aqui do jogo Não vai muito com a minha cara, não, velho Não sei porquê Ele não tem Freeze, stool Vamos lá Dois, já foi Eu vou aproveitar Pra ir matando aqui Com a galerinha de casa Manolo É Quem quiser jogar junto Brincar Passar o tempo Se divertir É Sei lá O lava-ferro todo Será que eu consigo destruir isso Consigo, velho Só não sei se serve pra alguma coisa Mas destruir é comigo mesmo A maloqueirai só é boa Quando ela é bem feita Bora, velho Caraca A bicha é forte, velho Mas eu também sou forte E o bom Tem um monte de soldado por aqui E aí A gente brinca mais ainda Eita gota Que o bicho vai Vai me bater Vai mais Vai me matar muito Então, cara É só entrar aí no jogo Que a gente brinca A gente se diverte A ideia aqui é Caraca Doido bicho Nasceu no meu pé, velho Calma aí Baitolão E aí Jean Lira É o cara do Dos trecas aí Que eu não sei o que é Caraca Esses bichos Como tão fortes, velho Eu tô ficando É mais fraco Meu personagem Tá ficando Mais noob Do que antes Toma aí Panfero Pronto Tá morrendo É Jean É Esse jogo Tá em beta fechado Cara Ele não tá em beta aberto Ainda não Tá ligado Então Não dá pra só Simplesmente Ah Vou Vou logar E vou jogar Porque você tem que ter sido É Tem que fazer seu cadastro E depois tem que Que esperar ser aprovado E eles mandarem o jogo pra você Então infelizmente Cara Não é só chegar Vou baixar Vou jogar Ainda não Mas logo logo A galerinha do Icarus Vai tá Vai tá lançando O beta aberto Isso aí não vai demorar não Pronto Aqui tá completo Aqui tá completo Deixa eu ver Essa primeira parte Eu matei Tem que matar uns lá pra cima Pra ali eu vou Eu vou Ah voando Eu consegui Ontem um colega me levou Pra pegar um Por que eu não Hã? Oxi Ele não pode voar Nessa área não Tá de sacanagem Comigo Que legal O bichinho Não pode voar Nessa área Sim Mas você já recebeu O e-mail Dizendo que você Foi selecionado A A jogar o beta Se você foi selecionado Pra jogar o beta Cara É só Vim se embora Vamos lá Vamos brincar Algumas pessoas Me perguntaram Por que eu não tô fazendo Mais as lives No youtube Como antes Galera Eu tava fazendo As lives lá no youtube Mas o youtube Ficou de Brincation Aí o youtube Decidiu Que Eu deveria Tomar uma punição E por conta Disso Eu acabei É Não podendo Fazer as lives No youtube Então Eu decidi Testar a plataforma Do facebook É bom Testar coisas novas Pra gente ver Até agora Não tenho muito O que comentar Sobre a plataforma Tá ligado galera Tô Iniciando agora Ainda não recebi O cadastro geral Mas tô só No aguardo Mas Tô muito Tô gostando Até agora Não é algo Que não tem nada Ah tá Tá ali Comade É assim Tu espera Eu te matar Rapidinho Prometo Que vai ser rápido Pronto Pronto Morreu Eu disse que ia ser rápido Disse Se ela não acreditou É outra história Mas eu disse Eu disse Eu disse que ia mataria Rápido E de forma Rápida Eu fiz Será que tem alguma coisa Ali em cima Vamos voar pra ver Tô vendo Tô vendo Tô vendo Uns bichinhos Não Aqui em cima Não tem nada Será que tem alguma Entrada aqui Pelo lado Não Tem mas não dá pra entrar Então Não é nada Por ali Eu Ah tá Eita gota serena Eu vou matar Aquele cara grandão Ali agora Ele tá por fora Do quanto poderoso O Venturi pode ser E ele também Cara Eu errei Com o golpe Ó Agora é só matar O bonequinho De Makuma Pequeno Agora Usar uns potes Aqui E matar Essa mulher Agora Eu sou contra Sabe galerinha Matar a mulher Mas é o jogo Que pede E não É culpa minha E o gato Chegou aqui Pra brincar Comigo também Pronto Ah Mas vou pegar Cadê a caixinha Tá ali Eu não vou perder Drop não Às vezes tem coisa boa Então Catar os drops É sempre bom Principalmente Que não é pobre No jogo Sim Deixa eu ver Puta pote Aqui também Que os potes Rapaz Pote de MP De HP Consome Que é uma beleza Caraca Tem pouco Vou gastar um logo Passar rapidinho Por aqui Que deve Nascer Outro Por aqui Já Já Não Pelo menos Que eu tô vendo Aqui Não Vamos lá Vamos voar E procurar Meu irmão O top Top sou eu Nesse jogo Tá ligado Né E aqui Não tem Ninguém melhor Que eu Não Ah Duken Shoryuken Brooken Yuken Yuken Tuken Tá Deixa eu ver Ali Pra aquela região Tem coisa Pra fazer Ali Ali Tá vendo A setazinha Ali Aquele ali Que vai morrer Agora Vou parar Aqui Nesse Cantinho Que a área Segura Olha pra ela E Vai Rapaz Eu não sabia Usar esse golpe Não Foi um carinhão Na live Que me ensinou A dar esse Radu Kendo Completou as missões Mas tem alguma Coisa pra fazer Eu acho Que é ali Depois desse portal Vamos ver Né É Bora Simbora Ah Tá na chuva Mesmo Vamos se molhar Uhul Passei do portal E tem Ouro 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 Eita Meu irmão Achei Ouro Ouro É muito bom Ouro Eita Gota Serena Não Não Ei Seu Zé Eu tô de boa Aqui Sai de mim Velho Vai Vai Mata eles Entrui Mata eles Entrui Vai Noob Do inferno Mata Noob Vai Arrombado Do caralho Lixo Da porra Olha pra aí Velho As infili Queria me matar É bem Só chegar Assim Matar O ventrui Também Calma aí Eita A gota Que eu tenho Que ir ali No meio Eu tô achando Vamos lá Vamos devagarzinho Que a gente vai Sem agonia O negócio É não Se afobar Pra não Se ferrar Pronto Vamos indo Os caras Se afobar Faz merda Pronto Vamos lá Sem afobação Ventrui Que a gente tá Conta Ventrui Pronto Isso Pronto Pegou Vamos lá Devagarzinho Vamos catar Evinha Que evinha Sempre bom Pra saúde Saúde Olha Evinha É sempre bom Pra saúde Eu não acredito Que eu Disse Uma coisa Doida Dessa Evinha É sempre Bom Pra saúde Fazer uma loucura Agora Fazer uma loucura Agora vaza Ventrui devagar Ventrui isso Vai matando De um por um Isso Agora tá vindo aqui O doido F isso 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 Garota Assim É assim Que a gente vai Eita gota Sai de mim Minha irmã Vaza daqui Doida Tá vendo Que bicha doida Querendo vir Vim disputar Com o ventrui Puxa Será que o jogo Travou Aí ferrou Comigo Se tiver caído A internet O jogo Tiver travado Eu vou Voltar morto A carinha Dali De trás Tá vindo Ainda bem Que não foi Isso Aí Eu vim Pra aqui Esperar os caras Ali tomarem dano Depois que eles tomarem O dano Eles vão querer Vim aqui Onde eu tô Um morreu Aí nisso Isso Agora você morre Pronto Agora você morre Seu baitolão Pronto Isso Vamos embora E tem mais gente Pra morrer ainda Vamos lá Vamos lá Vamos matar É isso Pronto Ainda tem uma missão É Tá Tem uma coisa Tá faltando fazer aqui Deixa eu ver Nenhum por ali Nenhum por ali Esse que é aqui ainda Não É mais pra cá É mais pra cá Ali É o cabo Grandinho ali E eu não consigo voar Legal Então Vamos aqui Vamos aqui Pelo canto Pronto É É Meu irmão A jogada tem que ser Do jeito Do jeito Maneiro Pronto Assim a gente vai Pronto É Tá pensando o que Jean Tem Tem sim Jean Tem Você tem o Berserker Tem o Assassino E tem o Tem o Berserker Tem o Assassino Que são classes Assim pra quem gosta De uma porrada E tem também O O O Guardião Tá Então Bora pra cá Isso Vamos matar aqueles dois Ali na tacada Só agora Vem por aqui Devagarzinho Isso Tem que matar o Grandão Ali Aí Vamos lá Vamos sim Bora Que a gente Eita porra Que o bicho é grande Au Vamos ver Vamos ver Se a gente vai conseguir dar conta Vamos gastar um pote Agora Que é delay Pra dar conta Da brincadeira Pronto E vai morrer todo mundo Agora Pronto Aqui é o Ventrue Rapaz Tá pensando o que Ventrue é foda Meu irmão Catar aqui O minério Catar esse ourozinho Aqui O problema É que eu tô Ainda tô jogando Praticamente Modo solo Tá ligado Então Isso pra mim Ainda é um pouco Complicado Porque por tá jogando Praticamente Modo solo Tem essas aventuras Doidas Que eu tenho que fazer Com esse monte De mob da gota E eu tenho que vir E meter a cara E pronto Mas Eu ainda me divirto Muito com isso Toda vez Que eu entro Numa aventura Dessa Eu vejo Que eu ainda Que eu consigo Dar conta Jogando Com a classe Mágica Oxe Aí é que eu vejo Que o Ventrue Não perdeu Essência Ainda é o mesmo Ventrue De sempre Baderneiro E boladão Das tapioca Meu irmão Das tapioca doida Vem-se embora Aí seus mob noob Ventrue foi lá Chegou lá Na baixa da égua Os caras deram vacilo Chegou matando Tudo Viu lá Mob grande Os pequenos Os labaferro Todinha Ainda desvia de flecha Tá vendo Tá brincando Com o Ventrue Isso é eu Rapaz O poderoso Ventrue O mago Feiticeiro Da tapioca doida Do Icarus Online Eu não sei O que você vai falar Mas eu desculpo Metabronka Se for alguma coisa Você vai ser a primeira pessoa Que eu vou quitar Da PT O primeiro a ser expulso De uma live minha Seu noob Tá Mas eu tenho Tá Pra lá Vamos entregar na missão Com o gato guerreiro Pra lá Eu não entendi Eu não entendi Que os gráficos Estão iguais aos de antes Aí você me Quebrou Eu fiquei sem saber Exatamente A que gráficos Você está se referindo Eu preciso agora Que você Nesse caso Me dê algum detalhe Você está falando Do gráfico do Icarus Do gráfico De que exatamente De que gráfico Não pô O Icarus Não foi reformulado Não cara É o mesmo O Icarus Só que agora Um servidor nacional O servidor agora É BR Tá tudo Traduzido Antes Quando eu joguei O Icarus Era o Heads of Icarus Era o servidor americano Pô Tá ligado Agora Agora É o servidor brasileiro E aí É assim Cara É Pera aí Pera aí Eu vou ter que sair Da tela do Icarus Rapidinho Tá galera Jogo rápido Cadê 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 É esse Que droga Eu lembro de ter salvado Só um segundo Eu vou até abrir na outra tela Pra vocês não verem as pornografias Que tem nesse computador É muita Caraca Velho Eu não salvei não Foi Eu tinha salvo Ah tá Foi bom Eu tinha salvo uma coisa pra mostrar o Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tá aqui Ah tá Achei Diego Eu salvei uma coisa pra te mostrar Cara Que Você encheu minha paciência ontem na live Então Tá aqui Cadê Cadê Pronto Isso aqui Pronto Essa é a configuração do computador Que você perguntou ontem Tá aí Tudo aí Tudo que você quiser ler Tá aí Nessa bronca Voltei pro jogo Tá Tem mais missão Sim senhora Tá Mas eu tenho as missões mais antigas aqui galera Que é onde Ah tá É as missões da DG Isso eu ainda não sei fazer A DG eu acho que eu não faço Modo solo ainda não Deixa eu ver o que foi que eu ganhei Tá Eu ganhei Esse aqui é 20 Isso aqui é 20 Então Sai esse Vai vender E vem esse Pronto Beleza Esse aqui vem pra cá Isso aqui é coisa de missão Isso aqui são as coisas que eu vou vender depois Teve um cara que Teve um cara que entrou na live ontem Me deixou a paciência Perguntando Qual a configuração do teu PC Por que teu PC E teu PC E teu PC E eu de porra Eu botei essa merda Desse bot Pra dizer A configuração do PC É o povo E não foi Aí agora tá aí Pronto Eu tenho que fazer Cara A DG lá Porque tem os modos de fazer ela Aí eu sei que eu tenho que fazer ela Pra poder pegar alguns itens melhor Umas coisas assim Pronto Foi você e o Luiz Cara Foi um dos dois Aí na dúvida Eu mando pra você também Não tem problema Tava você e o Baitola do Luiz Tinha dois Baitola Querendo saber isso Pronto Eu fiquei na dúvida Qual dos dois Baitola era Então eu mandei pro Baitola Que chegou primeiro Pantera não sei o que Da Juba Branca Cara Era pro Ícaros Tem uma opção aqui De você ver Você já pegou Aí não mostrar Só mostrar Que você não pegou Porque aí Eu fico procurando aqui Depois Pantera não sei o que Pantera não sei o que Pantera da Juba Branca Não peguei não Vou capturar ela agora Pronto Sim Todos dois Todo jogo é Baitola Não tem problema Errei o pulo Que merda Aff Venturi Para de errar um pulo Errar um pulo Venturi Nenhum pulo Tá conseguindo acertar Venturi Puta que pariu Venturi A música faz Ah Captura logo Meu irmão Que demora da gota Da Juba Branca Pronto Foi capturada Agora eu vou sair dela E vou voltar Para minha missão Pronto Mas está aí A configuração Assim Não é um mega Computador Que o cara diga Oh caralho Meu Deus O computador do Venturi É o melhor do mundo Mas é meu O que importa é isso Tá ligado Que é mais ou menos assim Não é o melhor do mundo Mas é meu Pronto Morreu Vai deixar de ser noob É quando ele fala Esse poder Quem tinha Eu só penso Ele dizendo assim Tua tia É o que vem na minha cabeça Quem tinha Tua tia Tá Tem mais missão Para fazer aqui Cadê Cadê Não acabou não Que está mostrando Tudo verde Ainda ali para frente Será que essa missão Não há não Os caras voando De pinto Voador Ah tá É um ninho Para destruir Ah entendi Quando o cara Tenta destruir o ninho Pode ser que o bicho Venha pegar o cara Entendi Porque eles estão De ave Então bora Bora voar Também Se o cara Está matando Voando Mas vai pegar Voando Também Para não Para não ter problema Caraca Mas gasta muito Tiro Está errando Caraca É É Tudo top Pode ser Lua Tia Também Eu sei Que alguma coisa Do Quem tinha Não tinha Aqui não tem Tia Quem tinha Tia Que droga Não contou Não Então Irei fazer Sem voar Ah não A bolsa Está aqui embaixo Droga Você vem pro chão Contou O que importa É que contou Se contou Contou Se não contou Não contou Mas eu vou Fazer aqui Assim melhor Vamos lá Demone Aí ele fala Demone Tua tia Aí eu fico na dúvida Se ele está falando Demônio É a tua tia Aí eu Tá Aí eu não sei O que ele está dizendo Mas é mais ou menos Assim Caralho O bicho tomou Combo E não fez nada Não é foda Para gastar O item Que não precisava Que legal Parabéns Você é o meu Herói Demônio Quem tia A tia Demone Freeze Barack Obama Tá vendo É mais ou menos Isso que ele diz Demônio Tua tia Barack Obama Agora eu tenho Outra coisa Para fazer Ali em cima Cadê O que é Que é para fazer Aqui em cima Para matar A abelha Rainha Ali Do Lava Ferro Vamos pelo lado De lá Dar o balão Aqui nela E vamos Matar ela Ali por cima A gente vai Vim aqui E vai fazer A gente vai pegar Ela na emboscada Na tocaia Tá ligado Ela tá ali De vacilo Já já Ela vai descer Pronto Vamos se bufar Ela vai Ela vai fazer A manobra E a gente vai pegar Ela na ré Da cocó Aqui Tá vendo Pronto Isso Mas ela parece Mais foda Do que eu pensei Ui Ui Doeu Ui 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 Deixa ela Vim Isso aqui Agora vem Devagar Calma Venturi Calma Vai Dar o balão Isso Agora vamos lá Aqui Isso Comado Bora Bora nós dois Agora Vamos ver Que nós dois É melhor Toma aí um choquezinho Eu vou ficar Sem mana Caraca Vai Fiquei sem mana Mentira Doido Com muito poto de mana Da gota Desse É a primeira vez Que faltou mana Para o meu personagem Foi essa agora Galera Deixa ela um pouquinho Mais Ela não fica lenta Não Sacana Não Fia da mãe Mas vai morrer Porque você não sabe Que você está brincando Com um poderoso Venturi E morreu Isso aí Garoto Nós faz tudo solo Nós não precisa de ninguém Para ajudar não Aqui é o É o Venturi O Venturi Que vem e mata Rapaz Eu posso ser ruim Como for Mas estou matando Estou fazendo tudo solo E mesmo só assim Sou ruim Tá ligado Ruim É o cara que fica Ô véi Logo aí Me ajuda aqui Ô véi Eu queria fazer isso Me ajuda aí Ricardo Eu sei Eu sou noob Mas é mais ou menos isso Galera Não importa O cara dizer Tu é ruim Venturi Sim Mas não estou abusando Ninguém Eu não fico pedindo ajuda Eu vou me virando Sozinho aí Tá ligado Tenta que fica Ô véi Logo aí Vem me ajudar Bora fazer a missão Comigo Outros entram Num clã Só pra ficar Pedindo ajuda Tem gente que é assim Aí entra num clã Ei Alguém pode me ajudar Eu queria fazer Não sei o que Esse clã Não ajuda ninguém O povo do clã Não ajuda Bicho Quem manda tu ser chato Se não fosse chato O povo ajudava Mais ou menos Ou menos isso E o Venturi Vai lá E mata E faz E acontece Porque não é O Laba Farrell Laba Farrell Laba Farrell Venturi É o Laba Farrell Laba Farrell Laba Farrell E fora Que eu não tenho Sete boladão Refinado Lá do capeta Doido Com a perna Sonata Eu tô Me equipando Fazendo minhas Nubadas Bonitinhas E tal Gastando Os potes Ganhando Elum Que é só O que o jogo Tá me dando Elum Mas um potes O jogo Não dá nem a pau Mas Elum Elum Tá me dando Que não é brincadeira Eu tenho Elum Arrudo Mas um poto Um potozinho Assim Sim Danilo Eu tô ligado Que a graça Do jogo É jogar Junto Beleza É Mas se não tem Não tem ninguém Pra jogar comigo Eu também Não vou Peiticar Ninguém Então Danilo Eu tô online Tô aqui É só chamar A gente vai Você pode ver Que eu sou zoeiro Eu encaro qualquer Mob Eu não tenho Problema Se morrer Se morrer Morre Dando risada Logo aí no jogo E manda E invita aí Que a gente vai lá Meu irmão A gente mata tudo Ontem eu passei Meia hora Ensinando uma menina A pegar esse passarinho Aqui E a menina só morria Dando risada E tentando lurar E eu fui lurar Pra coitado E um cara conseguiu pegar E ela não conseguiu E a gente vai dando risada Pra mim o jogo Tem que ser Ele tem que ser divertido A partir do momento Que você tá jogando E o jogo Tá se tornando Algo estressante Tá ficando Algo chato É porque o jogo Não tá valendo a pena Pelo menos assim Essa é a minha visão Claro Então pra mim É assim O jogo tem que ser Engraçado Eu muitas vezes Não jogo com todo mundo Por conta disso Tá ligado Tem gente Que não gosta De morrer Que acha ruim Caraca A skill não pegou Mentira Aí tem gente Que quando morre Reclama E acha ruim morrer E tal Eu gosto de dar risada E eu vou dar risada Até morrendo Tá ligado Então Se quiser jogar Pra se divertir Pra brincar Pra tirar onda Pode chegar junto Que a gente brinca A gente tira onda Se morrer Eu vou morrer Dando risada Tá ligado Eu vou rir muito Vou rir de mim Se eu morrer Vou rir de você Se você morrer Eu joguei Um jogo Chamado Perfect World Que era da Level Up Games Eu joguei ele Por 8 anos Cara Eu tinha um personagem Bom Eu gastei bastante Dinheiro com personagem Mas eu jogava De mago E eu fazia o seguinte Tinha uma menina Que a gente jogava Juntos E ela se acabava De rir Porque eu tentava Ser um mago Tanquer Aí eu chegava Pra querer Tancar mob Que um mago Não tanca De jeito nenhum E dizia Se tu curar Eu tanco Bora simbora E eu ia Igual um doido E morria E a gente se acabava De rir E muitas vezes A gente chegava No APT Com amigos Que era o pior Que era isso Que me deixava Mais irritado E os caras Eu morri Eu vou perder XP E eu tava usando Amuleto E eu perdi Meu amuleto Não sei o que Aí o velho Sabe o que mais Eu não sei lá Se você quiser jogar Com essa galera De boa pra mim Mas Esse povo chato Que tem frescura Porque morreu Eu não jogo não Por mim Podem tudo ir Pra casa do caralho Eu comecei Bruno Jogando PW No Arcadia Só que minha conta Foi banida Aí depois que a conta Foi banida Eu troquei Pro Lynx Aí eu passei Seis anos No Lynx Eu sou Eu fui do Arcadia Na época Que a maior rivalidade Do Arcadia Era SSGT E a Dreams Aí teve um período Que também A Devil Tentou entrar na briga Mas não conseguiu Aí se juntou Devil E Dreams E formaram A Thelite Já no Lynx Que foi onde Eu passei mais tempo Eu comecei Com 30 dias De servidor lançado Aí A primeira guild Que eu entrei Foi na Na Valhalla Do Lurui Não Na Valhalla não Era Valhalla Era Illuminati Pronto Bruno Eu joguei Joguei quase Praticamente A vida toda Mas no Lynx Ó cara Eu cheguei A ser Um dos líderes De PT Por um bom tempo Da New Age Cara Na Prime Eu tinha alguns Amigos Né É Pronto Acho que uma das pessoas Com quem eu mais interagia Na Prime Era o O Krushman Que era uma pessoa Que eu tinha A gente tinha uma amizade Bacana Um tempo Com a Com a Nett Que foi Sasser O Elun Também Que era Que era o Sasser Do Mustang A gente tem amizade Até hoje Então foi Foi um tempo divertido Eu nunca fui da Prime Porque eu achava Que a galera da Prime Era um convô de filha da puta Metido Então Desculpa Se você foi da Prime Mas você tá nessa lista Que eu achava O metido Filha da puta Fala o mesmo Mas é isso Cara Foi uma época divertida Pra mim O PW Passei um bom tempo Da minha vida lá Tá ligado Não me arrependo Do tempo Que joguei PW Tem gente Que Você Você gastou muito dinheiro Cara Eu gastei o dinheiro Que eu quis gastar E que eu achei Que era necessário Gastar Pro meu personagem Tá ligado Não me arrependo Não me arrependo De nenhum centavo Que cheguei a gastar No PW Não É Aviso O download Do jogo Não está mais disponível Para quem Tem o instalador Pode continuar Jogando normalmente O Open Beta Está próximo Beleza cara Eu não vejo a hora De sair o Open Beta Porque tem muita gente Que está acompanhando A live Tem outros streamers Também querendo Querendo fazer Live do jogo O jogo está muito bom O Icarus Está um jogo Muito bom Silas A inauguração oficial Ainda não tem data A gente está Acompanhando sempre A página oficial Do Icarus Mas assim O que foi passado Foi o seguinte Quem está jogando Esse Beta Fechado Todas essas contas Vão ser deletadas Então não adianta Se desesperar Para upar É jogar mais Para realmente Aprender o jogo Depois do Beta Fechado Quem jogar O Open Beta As contas Do Open Beta Não Não serão Deletadas Quando o jogo Lançar Oficialmente Quem tem a conta Do Open Beta Não vai precisar Começar de novo Mas a data Oficial Ainda não foi Divulgada Está todo mundo Na expectativa Todo mundo ansioso Pela data Oficial do jogo Incluindo eu Mas eu aconselho Você a seguir A página do Icarus No Facebook Icarus Oficial Icarus Online BR Bruno Bruno Ferreira Valeu Eu acho Que tem um skill Que ele fala Demônios Que ele fala Demônio Demônios Freeze Demônios Assim O Bruno Ferreira Acabou de dizer Que está me seguindo Eu tenho medo Dessa galera Que diz que vai me seguir Porque eu fico assim Imaginando De repente Eu estou no meio da rua Aí olho para trás Bruno Ferreira Está seguindo você Aí você olha Olha para frente Bruno Ferreira Está seguindo você Você vai no banheiro Bruno Ferreira Está seguindo você Aí eu sou meio cirmado Com a galera Que me segue Por favor Uma vez eu encontrei Sem sacanagem agora Eu encontrei Um inscrito do canal Num banheiro Eu tinha ido para um evento No shopping Beleza Está eu De boa Mijando Quando Quando eu estou Me virando Que é ajeitando o zip Eu olho para o cara E aí Beleza O cara estava Uma animação Tão grande Que eu pensei Caraca Doido Nem minha namorada Ficava tão animada Assim quando me via No banheiro Eu acho que o cara É mais fã meu Do que ela Então por favor Se for me seguir Não me siga Em locais assim Está ligado Eu tenho medo Pois é Eu lembro muito Do Július Achou que eu estava brincando Aquela do Július É o melhor Vai vai Isso Continua aí Demônios O demônio Que vai matar o búfalo Silas Camargo Valeu Mais um nubinho Está aí Obrigadão Silas Sim galerinha Voltando a falar Do Icarus Quando eu baixei O jogo Se vocês verem Minha primeira live Está também no Youtube O jogo estava Travando muito Tal Tudo Aí eu descobri Que não era o jogo Era alguma coisa Que estava errado No meu computador Aí quando eu fui Testar outros jogos Eu vi que aconteceu A mesma coisa Aí eu fiz Uma formatação Tudo E está normal Algumas pessoas Têm falado Que o jogo Está congelando O computador Eu vi algumas pessoas Comentando Ah Venturi Eu joguei E meu computador Congelou Meu computador Travou E eu tive que reiniciar Cara Dá uma olhada Na configuração Do computador Para ver se ele Atende requisitos mínimos E olha se tem Alguma atualização Que você não fez No computador Tá galera É sempre bom Verificar esse tipo De coisa Porque as vezes O jogo pode Estar travando Alguma coisa E não ser nada A ver com o jogo Ser realmente Algo num computador Que está faltando Atualizar No meu É porque eu não Uso antivírus E eu desativei A proteção do Windows Tá ligado Eu baixo muito O jogo Para testar O canal Está trazendo Uma série Voltada A divulgar Os jogos Independentes Então Eu prefiro Não usar antivírus No computador Claro Eu não recomendo Ninguém a fazer isso A não ser Que tenha certeza Que precisa Desativar o antivírus Tá ligado Aí por conta disso Algumas coisas do jogo Travaram Para mim Mas o meu caso Foi isso Meu computador Estava cheio de bugs Por conta de não Usar o antivírus Mas eu sempre Recomendo você Dar uma olhada Nos requisitos mínimos Verificar tudo Porque ontem mesmo Teve uma moça Que veio na live Que disse que Recebeu a conta Ela e o marido E a conta do marido Estava funcionando Normal e a dela Não estava funcionando E eu disse Olha Não vi ninguém Que recebeu a conta Dizer isso não Aí ela foi tentar Logar a conta Do marido dela No computador dela E a conta Não pegou Ou seja O problema Não estava No computador O problema Estava O problema Melhor O problema Não estava No jogo Estava no computador Dela Que não estava Aceitando Nenhuma conta Do Icarus Quando ela Formatou O computador Não Reinstalou O jogo Funcionou Então provavelmente Alguma coisa Corrompeu Quando ela estava Baixando E ela não notou Então é bom Ter esses cuidados Tá Não Essa live Está sendo Transmitida Somente Aqui no facebook Mesmo Caraca Vou ter que matar O ursinho Mas primeiro Vou domar ele Pronto Vamos domar primeiro Depois matar Ajudo não Se vira Jean Eu só ajudo Quem é fã Do canal Jean é troll Falo mesmo Não Depois eu devo Voltar com as lives No 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 youtube E manter aqui No facebook Tá Porque o youtube Me bloqueou Para fazer live Não sei porquê Acho que alguma Das lives Que eu fiz Caiu no direito Autoral Aí eu estou fazendo Só as lives Agora Por enquanto Somente aqui No youtube No youtube No facebook Como eu nunca Defini uma Plataforma fixa Para stream Eu pretendo Deixar Manter as lives Só aqui mesmo No facebook Já que o youtube Bloqueou E eu estava Querendo começar As lives Do canal Fazer live Diário Então eu tinha Que escolher Algum lugar Então Já estou aqui E vou continuar Aqui Esse Jean Querendo ajuda Em DG Daí tem os pulos Peão Pronto Agora eu tenho Só que matar Os ursinhos Os bichinhos Dos ursinhos Eu não gosto De matar Os ursinhos Não Mas acho que Eu tenho Que matar O búfalo O rei Dos búfalo Tem que matar Oito ursinhos Bichinho Dos ursinhos Eles são Tão fofinhos Que dá pena Matar Mas Só para constar Quem pediu Para matar Os ursinhos Foi o jogo Não fui eu Eu sou contra Matar animais Principalmente Filhotes Também não Jean Eu não vou Lhe ajudar Em nada Você é Troll Agora se você Doar 50 estrelas Para o canal Eu vou Lhe ajudar Pronto Vai lá Tem a opção Doar Estrelas Mande 50 estrelas Que eu vou Lhe ajudar A matar Esse mob Rapaz O único jeito De eu Ruxar Tudo E matar Jean Se for Um DG 39 Se for Um DG 39 Pode contar Comigo Manolo Caraca Me ajuda Me ajuda No DG É só Matar um mob Dentro Da DG Vai lá Cara Dava um trabalho Da gota De ajudar Um noob Da moeda Do inferno Que não Ficava mal Agradecido A tia Demonder Freeze Lê 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 É filé Bala Ficava mal Quentia Caraca Faltou mana Gastar o poto De mana Por que não Usou a mana Ah tá Essa mana É da boa É da que tem Que sentar Para recuperar Eu mereço Esse negócio De sentar Para recuperar É uma droga Eu acho Que esse não é Um ursinho normal Não Esse é o Esse eu do meio Não lembro Esse parece Maiorzinho Que o outro Eita Cota Caraca Eu vou conseguir Domar esse Não é Mentira Velho Tá de sacanagem Comigo Tu vai ver Se eu não te domo Meu irmão Antes de matar Você Eu vou Lhe domar Para você Deixar de ser Noob Você está pensando Está brincando Com quem Sou poderoso Ventrue Rapaz Os Ventrue Dos laba ferro Que labas ferro Domou Pronto Eu não sei Se é o mesmo Se for o mesmo Eu perdi tempo Vamos ver É não Disse que era Diferente Vou Me livrar Desse aqui Pequenininho Botei esse para cá Agora tenho que matar Um dele ainda Também Eu vi Que o tamanho Era diferente Tá ligado Meu irmão Galera Dependendo De como ficar Beleza Quando lançar O beta O beta Aberto A gente vai Organizar um clanzinho Ou fazer parte De alguma guild Para estar trazendo Para vocês De casa Vídeos De como De como Capturar as montarias Vai organizar melhor Para fazer uma coisa bacana Não vai ser Aquele Só tutorial Tá ligado A gente vai Se tiver na vibe A gente pega Captura E mostra a vocês De casa Mas não vou fazer O mesmo canal Tutorial não Que eu não tenho Saco não Para fazer tutorial não Eu gosto muito De jogar Mas tutorial Não é comigo Mas A gente vai trazer Algumas brincadeiras Também E a gente Tá conversando Com a galera Do Icarus Para ver Se a gente consegue Para o canal Na live De estreia do jogo Trazer Alguns brindes Para a gente sortear Beleza A gente também Tá negociando Com a galerinha Desenvolvedores Do jogo Para Para trazer Alguns brindes Para sortear E outra coisa Que eu achei Muito massa É que Eles deixaram Claro o seguinte O jogo Não será Não será Aquele jogo Do Venha para cá Se ferre Gastando com a gente Nós vamos Estorquir Todo o seu dinheiro Foi uma das coisas Que eu gostei Quando eu li As postagens Da galerinha Foi essa Que o jogo Não ia Não ia ser Um jogo Um jogo Do Pag Para jogar Ou se ferre Aqui E que As coisas Que Terão No game Para vender Não irão Alterar A jogabilidade Ou seja As coisas Que serão vendidas Serão apenas Itens De beleza De enfeite Mas que eles Não pretendem Encher o jogo Com Com jogadores Mais fortes Que os outros Só porque Eles tem dinheiro Então Isso Na minha Humilde Opinião Foi bacana Porque ou seja Eles vão ganhar Dinheiro com skins Mas não vão Mexer Mexer no jogo Por conta disso Então Isso foi uma coisa Que eu gostei Quando eu li Isso me deixou feliz Porque é uma coisa Que muito jogo Faz é isso É encher O jogo De De itens Que você compra Para ser melhor Que os outros Na minha opinião Isso é muito chato Faz o jogo Perder a graça Ou seja O que vai importar Não é você ser bom Você ser ruim Você joga bem Não O que vai importar É você ter cash Então isso é uma das coisas Que eu James Não gostam E que a galera Do Icarus Dizem que não teria No Icarus Ou seja Para você ser bom Ter bons equipamentos Vai ter que jogar E o cash No jogo Será apenas Para skins Isso foi dito Em um vídeo Da galera Do Icarus Não desconfiando Dele Só para deixar claro Mas eu salvei O vídeo Vai que Depois os caras Vêm com a história De Aconteceu Não sei o que Não sei das quantas E belelei E balalá Eu vou domar você Primeiro Eu vou bem Matar Antes de domar Primeiro a gente Tenta domar Esse vai para a segunda Tentativa também Será De duas tentativas Caraca Esse vai ser De duas tentativas Pelo que eu estou vendo E o bicho é brabo Mas eu também sou brabo Vai não Vou conseguir domar não Que droga Vai De novo Caraca No instante Abarra Olha para aqui Olha para aí Dá não Bicho sacana Da gota Mas eu vou lhe domar Nem que eu passe O resto da vida Tentando Vamos lá De novo Se eu não domar Agora eu mato ele Espero o próximo nascer Para ver se o próximo Vai ser mais fácil De domar Tá Deixa só um segundo Cara Que eu já te adiciono Deixa eu só Terminar uma brincadeira Aqui Que esse bicho Que não quer ser domado Por mim Tá Vai morrer Só porque não deixou Sagota Vem para isso Vem para aqui Vem para aqui Para o fogo Isso aí Para você tomar dano Do fogo também A tia Morreu Para deixar de ser noob Não Vou baixar o HP Não Eu vou pegar ele Com o HP alto Porque eu sou foda Deixa eu pegar aqui O nick do cara Cadê 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 Baixa o HP Dele Que Baixa o HP mesmo Pegue ele Com o HP alto Porque eu sou Lava Feral Eu sou Poderoso Ventrue Cadê Deixa eu ver Se tem algum Que logo Para upar também. Não. Nada aqui pra upar. É a lista dos amigos aqui. Achei a dedê. Adicionar. Botar o nick do cara. E confirmar. Tá adicionado, Manolo. Aí é pra ir, véi. A doidinha vai querer me trollar. Sai daí, minha irmã. Se tu der um de doido aí, eu quebro tu no cacete também. Jojo. Jojo da cara lisa. Se liga não, véi. Os caras tão achando que eu tô aqui de brincadeira. Pegar, olha. Só porque tu tem um clã, eu pego tu e teu clã e quebro tudinho no cacete, véi. Oi, filho. Não adianta chamar os amigos não, véi. Morre tudinho. Tá pensando que eu sou o ventre, meu irmão. Cai dentro. Vamos ser simpáticos. O cara falou aí. Vai, derrota aí. Vou deixar o cara matar, porque o cara tá em missão. Pronto. Fez a missão dele. Agora eu vou capturar. Se ele me entrometeu, quebro no cacete. Tomar um pouquinho de café agora. É... Nebulosa ou Azuai. Eu adicionei já, cara. Diz que você tá online, você é nível 22. Aff, véi. Adicionei um cara nível 22, isso aí. Que droga, cara. Nem nível direito não tem. Oh. Nível 22. 22. Oh. Joga com noob. Noob. Aí você vê um cara nível 18, sem equipamento, que não sabe nem refinar as coisas. Que tá com o inventário desse jeito, porque não sabe o que é pra vender, o que não é pra vender, aí vai chamar alguém de noob, véi. Mas eu sou assim mesmo. É por isso que eu sou top, pô. Porque eu chamo o cara de noob, sendo mais noob que o cara que eu chamei de noob. Vamos tentar. Se não der certo desse jeito, já eu baixo o HP dele antes de tentar, beleza? Olha pra aí, véi. É mentira um negócio desse, véi. Não, tá bom. Pera aí. Vamos ali, Venture. Baixar o HP. Tá bom. Por que eu não tô conseguindo? Caraca, véi. Eu tô preso aqui no fogo de mim mesmo, véi. Que bosta, véi. Eu não tô conseguindo. Que merda. Eu não possuo ponto suficiente. Ah, tá. Que legal. Vai, Venture. Eu não possuo ponto de domesticação suficiente. Eu não entendo onde porra fica esses pontos de domesticar, velho. E olha que eu já procurei que só uma gota e não acho isso. Pra poder saber quanto ponto de domesticação eu tenho. Cadê convidar para grupo? Mandei, mano. Eu tenho que descobrir onde é que eu vejo esses pontos de domesticação, cara. Eu tenho que descobrir onde fica essa merda. Porque aconteceu já algumas vezes eu não apertei P. P de puta. Desculpa, galera, mas se vem na minha live e não sabia que eu falava palavrão, agora fica sabendo. Eu falo. Então, em P. Não, é porque eu simplesmente não leio nada, cara. Só por isso. Aí eu fico com preguiça de procurar. Já aqui, ó. P. Vida, mana, sangue, PVP. Vamos lá. Não, 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 não. Ponto de domesticação. Ah, tá. Entendi, beleza. Descobri, eu gastei, eu gastei os bons e velhos zeluns ali. Agora sim eu vou pegar você, sua bandida. Agora sim. Essa vaca vadia dessa raposa. Valeu, cara. Tu é o Boba Serena mesmo, irmão. Tá vendo? É por isso que eu faço live pra jogar, porque vai aparecer alguém que vai me ensinar a fazer o que eu não sei fazer. Tá vendo? Eu não digo a você, meu irmão, que o bom é você fazer live, velho. Quer jogar, jogar do jeito certo? Faça a live. Quando você faz a live, aí vai aparecer o cara na live que vai conversar, vai interagir, vai lhe ensinar o que você, noob, velho, da cara de rapariga, não sabe. Pronto, aí. O cara me ensinou que se eu apertasse P de Paulo, de Paula de Luta, dava certo e deu, aí. Não digo, eu sei que o bom é fazer live. Quem aprender a jogar, faça live. A galera da live é gente boa, ensina a jogar, interage junto. Só quem não presta na minha live é o Jean. Se não fosse o Jean que estivesse aqui na live, cara, essa live tava perfeita, velho. Só é o Jean que tá estragando a live. Pronto, tem missão aqui, ó. Maria, esse povo não acaba essa missão hoje, não, é? O cara me chamou pra PT e não disse nada até agora. Eu tô na PT com o cara e não sei o que a gente vai fazer na PT. Eu tô com o Sentinela, Zela, Gazela, Que Ela, Que Não Zela, Zela, Apagar, Gazela, Gazela. Tem que matar uns bichos aqui agora. Vou parar aqui no cantinho. Vou parar aqui no cantinho. Mano, não esquece da skill do slot 8. Beleza. Ela faz o que mesmo, cara? A 8. Vamos lá, 8. O cara mandou usar a skill número 8, sim, mas ele não disse o que ela fazia. Então ficou... Ah. Sim. É, cadê, 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 cadê? Ah, tá. Beleza, cara. Tô por aqui. Sim, deixa eu ver o que o cara falou. Tá, mano. Não esquece de usar a skill que tá no slot 8. Ela reduz o tempo que você... Ah, tá. Valeu, cara. Quando você casar, pode ter certeza que a mulher vai ser sua, velho. Só por essa ajuda que você deu agora. Só pra ter uma ideia, cara. Eu sabia... Não sabia que tinha que concentrar... Esse... Esse número... Se apertar o número 4 ou número 7... As skills saiam de monte, tá ligado? Aí foi um carinha da live que ensinou. Aí eu tava ontem na live e aí um carinha disse... Ventrue, cara. Ah, aí eu ataquei quem eu não queria atacar. Legal. Mas vai morrer que é bom. XP nunca é demais. Tá. Cara, quando tu for pra DG, mano. Tu avisa que eu... Que eu vou... Que eu vou aí na DG, cara. Precisa também... Que eu tenho o negócio de teleporte que o jogo deu de brinde. Vamos aqui recuperar as coisas. Que eu tenho o negócio de teleporte que o jogo deu de brinde. Ó. Todas as missões foram completadas graças ao Ventrue super poderoso. E agora vamos lá entregar. Tá. Eu vi que tu falou aqui no chat geral. É que eu acabo me concentrando nas missões. Eu vou entregar essas missões aqui e vou teleportar pra DG. Uma coisa legal é entregar missão. Porque é uma sensação de dever cumprido. Grande merda. É a sensação de dever cumprido. Coisa de baitola da porra. Tem guild pronta. Tô organizando uma guild pra ajudar a galera. Cara, eu não tenho guild não, mano. Ninguém nunca me recrutou. Tu acredita, velho. É, eu faço, ó. Eu faço live. Eu converso com o povo. Mas nem quem entra na live me chama pra guild. A galera vê que eu sou tão noob. Que a galera prefere não me botar em clã nenhum, cara. Eu acho que eles têm preconceito com noobs. Falo mesmo. Tá, deixa eu... Eu upei. Eu upei. Nananana. Eu upei. Eu sou foda. Eu upei. Eu sou foda. Eu upei. Eu sou foda. Eu sou foda. Eu upei. Sim, mas deixa eu pegar as missões antes de ir pra DG. Tá, agora... Tá. Missões aqui. Agora vamos... Tá, você recebeu um convite pra participar da guild é... Cara, você não disse o nome da sua guild. Ah, tá. Vou te recrutar. Recrutou. E eu tô na guild Beard Team... Que eu não sei o que isso quer dizer. Mas deve ser putaria. Sim, vamos lá. A DG que o menino tá me esperando é a... Deixa eu ver aqui no mapa o nome dela. E o bom é que ela não tem nome pra mim no mapa. Cara, eu tenho um monte de pergaminho. Agora eu descobri qual é essa DG. Ruína de Mirtim... Caverna, não sei o que... Torre Gélida, não. Pronto. Eu entrei pra quem mandou, véi. Quem mandou. É... Tá. Foi mal, cara. Foi mal. Eu não sabia. Eu sei que o cara botou... Tô mandando, mandou. Sim, agora... Deixa eu mandar aqui no chat. É que eu tenho um monte de pergaminhos que me levam pra DG. Só que eu não sei os nomes das DGs ainda. Tá. Deixa eu ver. Enquanto isso dá... Tu vende? Não. Não. Eu tenho que saber... Pra qual DG eu tenho que ir. Caraca, esse povo tudo tem dragão, véi. Eu tenho que pegar meu dragão depois. Enquanto o noob vai mandando o nome da DG, eu vou ali pegar umas barrinhas de ouro. Sabe? É... Tá. É vocês são massa. Vocês ficam mandando fazer as coisas. E eu vou acabar... Me dando mal, senhora. Sim. Saí aqui da PT. E agora? É... Essa aqui, cara. É a que tem o negócio tipo... O vampiro dos vampiros que não é vampiro, quase vampiro. Eu tenho missão pra fazer lá. Eu fiz a primeira parte, que é anormal. Mas você tem que fazer umas missões que tem que usar ele... Que é elite. Aí eu não sei qual o nome da DG nesses pergaminhos que eu tenho. Eu sei que eu tenho esse monte de pergaminho aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Eu sei que um desses deve levar pra essa DG. Agora eu não sei o nome dela. Ou não. Deve ser essa aqui, Mansão Carleon. O nome da DG é Mansão Carleon. É isso mesmo. Teleportar a área e ir pra lá. Pra adiantar as coisas. Isso aqui. Pronto. Caraca, velho. Como foi rápido. Eu já tô na porta da mansão, ó. Pronto. Pronto. Eu já estou no local. Agora é só vocês... O que é que é que é o grupo? Falar no chat do grupo. Pronto. Ainda tá... Luan, ainda tá no beta fechado, cara. Ainda não... Não abriu, não. Estamos todo mundo na expectativa de abrir. Pronto. Pronto. Luiz botou CTB. CTB pra você também, cara. Quer dizer... CTB. Continue... Buscando um trabalho. Pronto. Foi isso que eu entendi. CTB. Continue buscando um trabalho. Estou buscando, cara. Tá foda. Pronto. Vamos upar. Olha aí. O cara chamando pra upar. Tá vendo? Eu só tô esperando vocês darem as ordens. Eu tô igual o... Segue em tiroteio. Eu tô no canal 2. Só pra constar, galera. Toda vez que eu entro, já entra no canal 2. Eu vou deixando. Olha aí o panda, bichinho. Não. Cadê? Cadê? Vou sumir aqui. Isso mesmo. Vou equipar neles. Eu gosto mais desse. Acho que merda. Só dá pra usar em... Ah. Nesse dá pra usar. Naquele não dá. Que pena. Vamos deixar o bichinho aqui. Que aí ele vai ganhando o xpezinho básico. O Bian... 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 E eu tô aqui. No time do cara. Aí é da... Do Bian... Galera. Se vocês estiverem em Discord. Depois passa eu. Eu uso Discord também. Como eu disse. Eu só não tô no Discord na live. Porque não tinha ninguém pra ficar conversando. Aí pra ficar no Discord. Numa sala. Sozinho. Sem amor. Sem amigo. Sem ninguém. Eu não fico não. Também não sossego. Não tirotei. Deixa eu ver. Deixa eu ver assim. Uma volta. Não. É aqui. Letra K. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem nada pra upar não. Tem. Dá pra upar essa aqui. Tupei as duas. Ok. Meu irmão. E eu vou com a guild completa. Tá doido. Tá vendo? Vai todo mundo da guild. Cara. O Ren... Toda vez que eu tenho que trocar de tela. Cara. Como o jogo não tá em modo janela. Ele tá em modo tela cheia. Aí sai da tela. Volta lá. Tal. Aí o Discord tá até fechado. Depois da live eu adiciono. Beleza? Tá. Pera aí. Deixa eu abrir aqui então. Já que tá todo mundo pedindo. Discord. A galera quer Discord. Vamos pro Discord. 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 É muita coisa. Joga ele pra tela de cá. Agora vocês esperam um pouquinho. Vou esperar o Discord abrir antes de trocar de tela. Enquanto vocês for tomar um pouquinho de café. Quando o Discord abrir eu volto pra tela do Discord. Galerinha vocês estão vendo aí na tela que tem nosso site. Nós temos um site também de notícias nerd. Tá galera? A gente tem um site bem bacana. Temos um canal que é um dos maiores aqui de Alagoas. E também participamos de vários eventos. Fazendo cobertura de eventos. Esse final de ano se tudo der certo. O canal Ventrinub. É, tá. O menino tá... Como é que... Eu não sou o líder. É... O Winchester. Passa o líder por favor pra me colocar o Nebulosa na PT. Pra ele vir com a gente. Onde faz pra forrar o XP. O cara tá caindo XP. Caraca. Vai expulsar o... Tá. Deixa eu... Vou entrar aqui. E o Nebulosa. Convitar para grupo. Cara... A gente tá no canal 2, Nebulosa. Tu tá no canal 2 também, cara? Sim. Vou lá pro Discord. Beleza? Cadê? Discord, 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 Discord. Pronto. Entrei no Discord de vocês. Achei. E aí, galerinha? Tô aqui já. E aí? Eu sei. Minha voz é mais bonita aqui do que lá na live, né? Eu sei. Eu também acho. Sou foda. É humilde também. E pense no cara modesto também, né? É. Eu vou brigar não. Eu perco, pô. Tu é mais forte do que eu. Tu é mais forte do que eu. Isso é humilde. Vamos lá. Ei. O cara nível 35, querendo apanhar do nível 20. Aí depois eu achar ruim que o cara ia espancar ele. Eu só não vou aceitar porque você deve ser líder aí do clã e eu não quero espancar ninguém do clã. Eu não sou líder, não. Aí bater em pessoas do clã e eu acho errado. Principalmente quem é mais fraco. Quando você estiver no mesmo nível que eu, eu bato em você. Ou seja, quando você começa a soltar a conta, a gente briga. Oi. Oi. Não, o Inchesco. Pera aí. Oi. Deixa eu testar o negócio. Não solta nada não. Pera aí. O cara testar um... Eu mudei mais skill tudo aqui. Quer dizer, eu não mudei. Só coloquei as que eu não tava usando. Pera aí, deixa eu ver o negócio. É. Vai ganhar de mim pela primeira vez? É. Eita. Caraca, velho. O Nebulosa tem um dragão, doido. Todo mundo tem dragão, velho. Eu fui pegar o meu dragão. O dragão não quis ser pego por mim. Deixa eu... Eu achei a skill do escudinho. Pera aí. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, eu preciso de furo. Pera aí. Eu tenho que tirar furo. Clarice e Cavaleira. Quando você for soltar o Boa que me segura, você me fala que eu vou tentar bloquear. Segura? Vou soltar ele agora. Não, deu. Eu ativei depois. Não, ativei depois. Eu tenho a magia que dá fear também. Vê se vai tomar fear. Mano. Mas é 100%. É, tomou. 5... Velocidade de movimentação. É, ele dá bastante... Deixa eu ver se eu pulo aí você, pera aí. Caraca, que pulo da porra foi esse, véi. Meu irmão, os caras são uns puladores, véi. Beleza, cara. Bom jantar. Hugo, você tem que dizer, você quer entrar aonde exatamente? Na guild, no discord, no jogo? Ficou meio vago. Provavelmente você mandou um nick do jogo, mas eu fiquei na dúvida agora. E valeu pelo like. A galera chega com as perguntas bem foda. Eu posso entrar aí, sim? Aí, onde? Porque isso é muito relativo, cara. Os caras vêm com coisa ambígua e eu que sou estranho, né? Foda. É, o In, é só eu saber com o bar, mano. É que eu troquei ontem à noite, antes de dormir, então eu não entendi esses pontos. É, você vai ter que acostumar com o combo novo. Agora, você viu esse pulo? Esse pulo é bom para alcançar você. É, isso, cara, não é comigo não, é com o pessoal aí. É, galera, o Min tá falando, as perguntas podem entrar no discord. Pode. É, só vocês mandarem lá no chat o discord pra ele. Tá ali, tá ali aberto. Eu só subi o chat. Tá mais acima aí no chat, cara. Eu dei de novo. Qualquer um pode entrar. Só não dá pra ir na DG, porque é só 4, aí já tá cheio, mas... Bora? Passa o líder que eu já vou criar direto. Ah, tá. Como é... Tá, lembrei... Tá. Eu passo o líder pra um enxer, ché? É. Vou criar logo no Elite 5. Se for item de magro, eu deixo pra vocês, eu não consigo. Delegar líder, pronto. Não sei se você merece, não, mas deixarei você de líder por esse momento. Caraca, velho. O Tales riu, veio ver minha live. Puta que pariu, velho. Agora... Não, não. O Tales riu na minha live. Caraca, já vi que minha live tá famosa mesmo. E aí, Tales, cara. Beleza? E aí, Manolo. Eu queria ver você no Ícaros. Você ganhou de mim no seu programa porque foi um jogo que eu não jogava. Cai dentro no Ícaros, Tales. Eu até espero você upar. Eu deixo até meu personagem parado esperando o Tales upar. Pode entrar? Pode. Tales riu. Cara, meu irmão, gente famosa vindo ver minha live, ó. Agora eu fiquei feliz. Tales riu, cara. É, galerinha que tá aqui comigo. Ele é o CEO do canal Bang, que é o principal canal nerd de Alagoas, onde eu vivo. O canal do cara é incrível. Nice. Só não é melhor que o meu, né? Aí, aí. Aí. Já iniciei, já iniciei. Só entrar. Tá, já tô aqui. Eu vim aqui e fiz ela no modo normal, mas eu não consegui abrir as portas, cara. Ah, F4. Tá vendo aquele Kimens vindo aqui pra gente? Tô. Ele que dropa a chave. Não, eu peguei a chave e abri essa porta do meio. Eu achei que depois que abrisse ela, você conseguia abrir as outras. Então, você escolhe uma delas. Agora, por que as missões não tá mostrando pra mim? Ou você não pegou? Não, eu tenho elas que eu não concluí. Agora, será que tem que ser todas no outro modo? Tem que fazer a mesma, a DG três vezes no outro modo? Não, era pra contar no próprio Elite. Não, eu não vou deixar nada. Tá aí, doido? Tá aí, doido? A gente mata tudo pra ver. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. É, não, tá verde sim. Apareceu no mapa, porque tava longe. Tem missão nessa porta e na outra porta. É, não dá pra fazer as duas. Você tem que escolher uma das portas. Vamos pra cá, já vim pra cá mesmo. Ah, ruxar a DG? É, dá pra puxar. Tá doido? Eu dou conta não, pô. Tem que usar as skills certas aí na hora que puxar todo mundo. Tipo, agora puxou bastante dele. Caraca, velho. Que poder de gelo é esse que eu não tenho um desse? Eu quero. Depois você libera. Como é que o cara tem o que eu não tenho, irmão? Isso pode não. Tá, tem uma coisa contando aqui na tela. Você participa pra roletar. Ah, entendi. Quem tá com a chave, abre aqui. Clica aí. Foi? Posso abrir? Ah, se você conseguir? Consigo. Não consigo. Pra não tá morrendo. Então a chave tava com ele. Não pra você, tchau. Eu peguei a chave lá, velho. Pegasse nada, tu sabe nem o que é a diferença da chave, rapá. Mas, rapá. Não. Isso é o que a gente vê na live, galerinha. O cara que não sabe o que é uma chave. O cara que você quer roxar, vamos lá. Não quer não, não gosto não. Roxar causa morte. Galerinha do mal, velho. Vem. Caraca, velho. Quanto bicho morreu agora, velho? Deixa eu ver. Mas ainda tem alguma coisa pra fazer aqui. Que não completou tudo. Ainda tá verde. Se eu souber, op. Olha, mano, gente. Tá. Tem alguma coisa aqui que falta matar, velho. E o outro chefe, eu acho. Ah, porque ficou tudo verde ainda. Não tô dizendo assim. Tá verde aqui atrás ainda. Aqui em cá, tá. É. Deixa eu ver aqui, ó. Derrotar. É, governante sanguinário. Provavelmente vai ser o cardão, eu acho. Puxa os bichos tudo aí. Não já era. Nossa, esse morcego no Herói 5 é um saco. Que móvel é esse aqui, né? Ah, não. que móvel é esse aqui, né? Fiquei agora na dúvida Agora tenho que tomar agulha Muito dano Eu estou com os item do Farm do 25 então Já já você vai ter um dano assim Uhum Logo, logo Não, dá para upar rápido até Se seu par MPT é mais rápido ainda Você ganha o bônus de SP É bem lembrado Bônus é bom Só não pode ter mais do que 6 pessoas Mas não pode ter mais do que 6 Se não Aí para de dar XP Entendi Porque daí é mais para você matar os bosses Eu vi Eu vi a galera Esses dias eu não consegui logar no jogo Mas eu assisti uma live que o cara estava fazendo Teste de stress no jogo E teve que ser o GM Para matar o boss Que estava dando um trabalho danado Então Mas eles Tipo assim O primeiro evento que eles fizeram Sem ser o stress test antes Eles Eles Exploraram Eles Um dos Windows 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 Porra Pronto, morreu Morreu Cara, eu não vou brincar com o Berserker, cara Berserker não é pra mim É o que? Ah tá, é, cadê? Será que é o marco do irmão Corsel, velho? É, o Corsel é o mais fraquinho Mas essa de baixo é a mais importante Pra domar o vento negro O vento negro é aquele que a gente viu lá Você ganhou? Vai ser foder, viado Você ganhou tudo Quem? Você? Eu só sou tudo as vezes Mas a marca do vento negro Você só vai usar Quando Quando você for heróico Eu tô com muitas armas É Eu quero fazer isso aqui heróico Eu peguei a marca do Corsel Eu queria a do vento negro, né? Ela que é a melhor A do vento negro essa que veio pra mim foi? É, ele só aparece no modo heróico É um cavalo Tipo Tem uns cavalinhos ali do lado Só que o vento negro é bem mais da hora Tem tipo uma armadura nele Tá, isso aí Entendi Depois nós pegamos isso, meu irmão Oxe, agora que eu tenho a marca da boba serenada pra pegar ele Eu vou pegar É, o problema é que pra ir modo heróico tem que ter level 35 Carai, que merda Eu já tenho a marca pelo menos, já sou marcado Tendo a marca, meu irmão, o resto é mais fácil Pegar nível é mais fácil Eu vi o cara dizendo que foi tentar pegar não sei o que Passou 3 horas pra tentar pegar Porque juntou a receita não sei o que Eu disse, carai, vai 3 horas pra pegar uma montaria É nessas horas que eu penso assim Eu vou botar cash, vou comprar essa montaria e acabou a história É mais ou menos assim que eu fazia no Perfect World O NA até que daria pra fazer Mas aqui Tá Ele não quer deixar nada Tá, falta Sim, deixa eu ver a missão Falta entrar de novo Tem que fazer de novo Provavelmente vai ser Pra matar outro boss Não, ele tá Cadê? Deixa eu ver aqui O que aqui são as missões Ela Eu acho É ali Tá Ela falta fazer o que? Tem uma Tem Derrote O Lorde Brand Lorde Brand Não tá lendo o seu mic E eu É, agora que eu ouvi Que porra E a outra É Derrotar 5 Governantes Sanguinários Que derrotou 1 Falta 4 Espera Que é na porta Da direita agora Eu acho De entrar na esquerda Aí Thiago, peguei Pegou o que? Ah, onde você achou a marca dele? Vamos conseguir Pra domar o Correventus Tive que capturar 15 corujas Pra fazer outra na marca Depois 5 Fenix Azul Caraca Guilherme Tu teve que fazer esse monte de coisa Pra pegar uma bexiga de um Correventus Deus me livre É muito vento pra correr Falta 3 minutos Pra resetar a DG Aí eu crio de novo Beleza Por que tem tanto trabalho Pra pegar uma coisinha Tão simples aí de uma montaria Ó o Dragão sentando Ó o Rinho Ó lá mano Caralho Sim, ele Ele faz carinho com o outro Nem um cachorro Tá Deixa eu ver 93 Vou colocar isso pra cá Que eu não sei se vai ser bom Mas o meio é mais bonitinho Ó Isso aqui pra vender Não Quatro que é Isso aqui pra vender Que bonitinho Eu tô analisando aqui agora Das coisas que eu ganhei O que eu vou vender E o que eu não vou vender E eu já tenho quatro moedas de ouro O cara não tá entrando na minha live Me trolando Porque ele tinha três moedas de ouro Agora Eu tenho quatro moedas de ouro Eu já sou mais rico que ele Eu sou foda mesmo Eu sou rico O cara tem quatro moedas de ouro O cara tem quatro moedas de ouro Ele é dono do mundo O cara tá dizendo Pra apertar alguma coisa E resetar a DG Reseta mais graças do 1 E todo mundo vai ter que resetar Ah tá Não vale a pena Melhor esperar Já pegou a missão do nível 9 19 aqui Oi Entrou e você já pegou a missão do nível 19 aqui Aonde? Exatamente Eu já fiz missões aqui já Aqui nessa Nessa street aqui do lado da Nessa tribozinha aí do lado Que tem os caras dentro de uma casinha Se for nesses caras dentro da casinha Eu peguei lá Foi lá que eu peguei as missões Pega lá Que é repetitiva aí Que vai ganhar muito XP lá Vamos ver Deixa eu Eu acho Tá, deixa ele lá então Você tem que fazer trinta vezes Ela é repetitiva Não, eu vi que tem umas missões Que é pra fazer trinta vezes Só que não tem saco não, véi É vezes demais pra uma missão só As repetitivas nem precisa fazer Por XP Por enquanto Mas é do nível É do nível dele Vai dar bom XP aí Aproveita que tá aqui e vai fazendo Não, dá pra ruxar as De história Ah Vai pra frente você é obrigado a Fazer umas lá repetitivas Porque trava no level trinta e dois Mas que é chato, é, véi Eles param de te dar missão e fala A única missão que eles te dar Pegue level trinta e quatro Aí você tem que se virar É, então aí o cara vai se matar de fazer repetitiva É, eu fiquei uma noite fazendo repetitiva É, eu fiquei uma noite fazendo repetitiva Rapaz Rapaz Ué, quando pegar um fim É porque os próximos quatro fins de semana do mês É, o canal vai tá fazendo Vai tá em um evento, tá ligado? A gente, um shopping daqui decidiu fazer o mês nerd E nessa brincadeira vai ter Tá tendo evento o mês inteiro no shopping Caralho Aí o que acontece É, por conta disso É, a gente tá O canal Ventro e Noob ganhou Ficou responsável por fazer quatro painéis Que são do canal e fora os painéis Que eu fui convidado a participar Aí eu vou passar os quatro fins de semana Num evento praticamente O Thales Rio mesmo que entrou aí Ele é convidado do painel meu E eu sou convidado do painel do canal dele também Criei aqui Pode entrar? Pode Aí por conta disso Vou passar os caras E não dá pra mim fazer como eu gostaria De pegar uma live de 15 horas seguidas ou mais Não, mas também não Não vai Os próximos quatro Próximas quatro semanas Não vai Não vai ser mais close de beta não Eles já mandaram ali que vai Vai fechar em breve Então eu acho que uma semana É Eles mandaram já? Vai fechar Mas não falaram a data Ah Pode crer Cara, hoje tá com o zap aí Da... das... das... Não deixa passar uma A meta é a meta de fazer aí É... É... Eu tô ligado que sua meta é aquela ali da luxúria ali ó Pronto... Aí... Aí eu preciso agora ir pra... O lado de cá ó Ah mano... Eu vou falar pra vocês Se eu fosse você Eu já teria aí de cabeça Não tava nem ele Ha 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 ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Não... Coelho... Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Porra... Tô nem aí mano... Tá matando tudo... É aquele famoso né... Tem buraco mas tá enfiando... Rapaz... Cuidado... 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 Cuidado Ronaldinho Fenômeno... Ha ha ha... Ó... Já tô com a chave já... É... Os caras não tá entendendo... Tô ligado... Cuidado Ronaldinho Fenômeno... Tem... Uma... Mulher... Uma mulher né... Uma mulher né... É... Ué... Caralho... 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 Os caras são corajosos... Esse povo que vem na minha live... Meu irmão... Ha ha ha... Eu já tô ficando com medo... Dessa guild já... É... É na outra porta agora... Deixa eu domar o... Ah tá... Vai tentar domar? Vai lá... Quero ver se é bom de multaria... Uh... 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 Um... Tendo dois que eu mato aqui... Sim... Um dois é igual... O carazinho ali me linchou da puta Jorou, chato, chato Pronto De novo Esse é o que? Do corcel Ah, desse aqui E tem um corcel logo ali, dá pra domar Eu vou domar Deu o corcel? É só prender ela ou só ter ela? Não, é só ir lá É uma marca, não é uma receta Não precisa Porque você tá level alto Mas se quiser deixar, eu dou um palmeir nele Bichinho, velho O cavalinho, pô Uma coisa ruim do jogo Que devia ser mudado pra até movimentar a economia do jogo, cara É a questão de você não conseguir Transferir e montaria, tá ligado? Só dar a selada Oi? Tem como, é? Só a pedra Hum Se o cara conseguisse transferir as montarias, era muito mais tranquilo, pô Isso começaria a movimentar a economia interna do jogo Então, domer essa bosta aqui Só pra ganhar o coisa, né? Só pra ganhar o coisa Eu entendi tudo Ah, é no bestiário lá Só pra ficar marcado Ah, tô ligado Ah, tô ligado Flora lá, beijo aqui Eu não vou me meter mais nessa ideia aí, né? Vou ficar aqui na muitinha E agora é que a aventura começa E agora é que a aventura começa É muito mob pra morrer Caraca, velho Quanto dano esses bichos estão tomando, velho Três malos aqui na pt É dano pra caralho É dano pra caralho É dano pra dar dano comparo com a vida baixa Quem tá com a chave não sou eu não É dano pra caralho Ah, é mordão que eu fiquei aqui Ah, é mordão que eu fiquei aqui Ah, é mordão que eu fiquei aqui Quem? Tá vendo? Ah, mano, depois a gente entra na fonte Acho que foi um deserto e nós Eu vou fazer aqui dps Não vou fazer aqui dps Não vou fazer aqui dps Nem é muito tempo É aguenta umas porradinhas Até a gente bater né É aguenta porrada Mas eu tô mais focado em dps Esse aqui Dá pra tu aumentar um pouquinho Até a gente combar Por se eu Se eu ou algum dos magos aqui For Não, não É Ai 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 Fala pro porra Tente nela ir, tente sair aqui ó Mas não é que vai de novo pra ir LBea Super Caraca é muito dano E esse aqui eu tenho que matar Esse aqui debaixo, esse bruxo Tem o bruxo aqui, tem ele ali O bruxo falta um que está ali em cima Pronto, contou Obtenha não sei o que do livro E a danada da bruxa E a danada da bruxa que é do outro Meu irmão, que quest filha da puta Ficar jogando o cara para um lado e para o outro Você vai ter que subir esse cara aqui Só ligado Eu peguei ele da outra vez Sabe onde eu pego a garrafa cheia? Vai encher um lag Vem lá Tá, deixa eu ir pegar o livro. Agora tem um... Vamos ver se eu mato. Eu quero ir pegar o livro. Conseguiu! Mato não. Você ficou livre, não? Não, o bicho tá lá. Eu não consegui matar ele só. O que é isso? O jogo é sacana, a gente fez a missão lá naquela porta, aí não completou. Aí a gente fez por aqui, completa, aí a outra disse que era na outra porta. Jogo filha da mãe, doi. E eu gosto de fazer quest, eu faço bastante, mas o jogo tá tirando onda. Ele tá com brinquation comation. Vocês querem café, velho? Como é que vocês estão sem café, velho? Estão tomando cachaça? Vai ver que é dos dois, não? O cara ou bebe cachaça ou toma café pra poder jogar, velho. Pode ser também, com um cafezinho, cai muito bem. Pô, o Garmin tá aqui perto, não tá, hein, chance? O Garmin? No meu caso é isso. Hum, não. Mano, não é aqui? Mas se você quer ir lá, eu te levo. Mano, não é aqui perto? Não, muito. Quer bater na Garmin? Na verdade, não, não é nem perto. A gente tá no meio de uma live, tem que ir no final. Não, não, é foda que tem que ir na live, não. Ah, às vezes tem que ir lá, se quiser ir lá, vê. Tá, essa caveira, livro, não sei o que. É muito forte, velho? Um pouco. A gente já volta aí. Beleza, tranquilo. Até resetar o tempo. Eu vou aproveitar pra entregar as missões. As que completou. Pega as missões de história, você vai ocupar mais tarde. Eu vou entregar as minhas missões também, velho. E aí, quando resetar, vocês me invocam aí. Inveleza. Tem que dar TP... Ah, lá no cemitério. É, pra onde é que vai entrar? Não, não é logo. Não, não. Lá no mar de Rakan. Olha, velho, que aqui não tem TP, velho. Quase não perde a stamina, velho. Esse bichinho aqui, velho. Esse Tenoch. Não é que ele quase não perde a stamina. É que eu acho que é por causa do... Que ele é do gelo. Suane Oliveira. Eu tô presa na parte das ruínas do norte. Não sei o que fazer. Na parte das ruínas do norte. Que parte? Caralho, eu que faço essa caixa aí é da aranha, velho. Fala pra ele ir na porta lá da caixa, da caverna. Como você fez isso passar o vampiro? Ela tá escutando a live, pô. Beleza. Desiste da quest. Depois tu pega a quest com a mulher da caverna da entrada lá. Entra. Aí vai ter um cavaleiro lá pra te ajudar a matar. E tu vai matar um bicho lá com ele. E vai completar a quest. Pronto. Você tá compostando o Garmin? Ouviu, Suane? Não. Você desiste da quest. Vai até a porta da caverna. E pega a quest novamente. Que vai ter um cavaleiro pra ajudar. É isso? Tá dentro da quest, é. Pronto. Aí vai matar uns magos lá com ele. Qualquer coisa, Suane. Se você tiver com muita dúvida, a galerinha tá aqui no Discord. Você pode entrar aqui com a gente. Ó, um minuto. Um bebe pra variar. Tinha que ser um bebe pra variar. Você quer voltar lá e pegar a coisa? Você quer roubar? Você quer roubar os caras? Mano, não é roubar. Eu vou ajudar a matar também. É, ué. Mas vai ser mata. Esses caras encheu o saco lá no... No bichinho lá no urso. Vamos pegar a marca. Vamos pular nesse bicho. O certo era domar no reset time, né? É, mas não vai dar. Não vai dar, é. Eu não sei quem é esse Tesla, não. É o Nikola Tesla? É o Tesla, que ele é do Discord lá do... Do Icarus. Treta entre Discord, galera. Ave Maria. Tava na cal lá, quando ele disse assim... Vou pegar, quando estiver resetando. Aí você me chama. Tem armazém aí, ó? Ele me pegou. Tem. Aqui na minha frente. Tem armazém. Vou lá, velho. Tô quase o sketch cheio aqui. É... Bora lá. Show. Oi? Eu? Tá gostando? Rapaz, eu tô gostando do Icarus. Tá... Tá sendo um jogo bem bacana, cara. Eu já tinha jogado ele. O Readers of Icarus, tá ligado? Só que meu inglês é péssimo. E eu tenho preguiça de traduzir. Então... Eu deixei de boa. Deixei pra lá. Aí quando eu vi que viria o Icarus BR e tal... Me empolgou bastante. Então é um jogo que eu tô... Que eu tô curtindo muito, cara. Eu via muito trailer do... Verdei o Icarus aí. Depois de uma passada, hein? Olha lá. Um jogo que eu vi. Mas... Porra, a cara dá paciência. Não. Eu animei muito a jogar. Por conta disso. Obrigado? Aí quando veio o BR, eu despicho. Vou brincar, velho. Enquanto vocês estão vindo, estão esperando o resultado, eu vou no canto ali aproveitar pra adiantar as coisas. Como os itens no armazém aqui, que tá quase cheio, velho. Meu irmão, meu armazém é cheio de treco, velho. Quero estar aqui que tu tava vendendo ontem, velho. Não é pra tu vender não, velho. Joga fora não. As armaduras, tu vai... Tá, você tem que definir primeiro qual dos viados você tá falando. Tem um monte aqui. Aí fica foda. Ah, tá. Tem que guardar tudo no inventário, o que é que ele vai servir pra tu fazer o set, mano. Mas, pô, o... Daqui a pouco vai resetar tudo, cara, no jogo. Aquela espada ali é top, mano. Aquela ali... Pode ir. Aí eu saio vendendo tudo, mas eu tô ligado, pô, que vai ter coisa pra fazer isso. Mas o set? É bom. Mas olha lá, velho. Deu Stranger. Vai aprender, tá ligado? É muito doce, velho. Tipo, tu tá num level, aí tu vai fazer um ADG dessa aqui que vai te dar muita armadura. Hum. Ó, o set dele já tá ficado em força, ó, cara. Você só não vê por isso aqui. Faz do que? Tu guarda o teu set antigo pra fazer o EPS dele. E coloca no teu set novo, tá ligado? E assim vai. Tu vai renovar teu set com o set antigo. Entendi. Tô ligado. Aí fora as montarias que tu vai colocar, né? Uhum. Lá vai colocar... Isso vai dar muito... Vai dar muito certo. Ih, não. Não sei, vídeo fechado. Nem que revete. Só pro cara ter uma noção do dano. É se... Se tá focando certo. Rapaz, eu lembro quando eu comecei lá no PW, né? Como eu disse, eu sou bem noob mesmo. Daqueles noob extreme. Cara. Eu nunca tinha jogado nenhum jogo online, tá ligado? Só videogame e tal. Só besteira, mas nada online. Aí, beleza. Cheguei no perfect world. E veio lá. Mago, porra. Vou jogar de mago. Aí eu... Mago gênio eu. Pensei. Tá. Pra jogar de mago eu preciso ter... Os poderes, né? Aí o que é que eu fiz? Eu fiz um mago full força. Porque na minha cabeça de doido, eu tinha que ter força pra usar skill. Tá ligado? Não int. Aí... E rupei até o nível 30 desse jeito. Botando força em um mago. Até que eu conheci um doido. Que decidiu me ajudar. E disse, bicho... Puta que merda de mago é esse com o machado na mão, velho? Porque eu não conseguia pegar... Usar os itens mágicos. Aí foi quando o cara me ensinou o que eu devia fazer com o meu personagem. Aí as coisas andaram. Mas foi divertido, cara. Era bom fazer essas cagadas. Aí eu coloquei uns itens aqui pra vender. Eu achei que não ia dar em nada. Ah. Tem leilão no jogo, né? Tem. Ah, Thiago, deixa esses bichos aí. Demora, né? Quer trocar de canal? Não, não. Eu vou trocar, mano. É assim. Eu acho que eu vou colocar o meu bombeio. Praticamente não tem ninguém, cara. Ai, velho. Como de bem, né? Você tá lá no chino? Ou... Ou... É no... Eu vou matar agora os carinhas do cavalo. A gente tava na garra leona. É. O Garmin é muito bom pro Berserk Flow. Dá muito... Crítico. Da taxa crítica que ele dá. E olha o status. O Garmin e o Karest também dá, é a mesma coisa, os dois. Só que o Garmin é mais barato, quer dizer, barato quando estão vendendo. A marca eu não sei qual é pra fazer a marca, qual que é mais fácil. Tem uma missão que o cara pegar o Link, ganha três mata, né? Compensa o cara pegar os três ou o cara pegar só um ou dois? Peguei dois antes. Vamos lá, continuando o mata-mata na missão. O Link é um bicho bom. É, bastante. Não, não, não. Eu achei que você fiquei nesse dia razoavelmente. Peguei dois antes, estou pensando em voltar para o outro e ficar fechando merda aqui. Onde que isso? Onde que isso? Onde é? Vocês estão na cidade, na principal? Caralho, que isso aqui? Ah, não. Caralho, que é 6, que é 6. E vamos fazendo, adiantando galerinha, estamos fazendo as missões, aproveitando para ganhar tempo, E vocês que estão acompanhando a live Valeu aí por estar Nessa brincadeira doida com a gente aqui Conhecendo um pouco mais Do Icarus Online E a gente está na expectativa Galera, todo mundo que lance logo O oficial para a gente se jogar Sem ter risco de O personagem ser deletado Ô comadre Para de roubar minhas caixas minha irmã Depois aqui dessa galera Vamos Fazer uma live aí pegando Presagiaridade Bora Eu vi Eu vi um Eu não, peraí eu peguei agora Eu não vi se ela estava mostrando Não, eu acho que eu tenho Presagiaridade aqui também A gente faz sim Vamos mostrar aí também Estava bugado Quando eu pegava era Estava bugado A localização Ah tá Ah é No primeiro mapa lá É eu estou ligado Eu consegui capturar ela de boa Eu acho que ainda tenho ela aqui ainda Presagiaridade Tenho Estou com ela aqui ainda Na bag ainda Tchau Tchau Vamos lá, morre bicho noob, morre bicho noob. Pode ir já? Pode ir. Tá, beleza, eu tô matando esse aqui, completando a missão e vou. Completou. Tá, deixa eu ir pra aí então. Aproveitar que essa missão dá um XP da porra, velho, aí... Não, melhor, a DG dá um XP junto com o da missão e aí, opa. Pt, Elite. O cara quer uma pt pra um Elite. Tafo. Não, isso é no chat geral. A gente tá fazendo Elite 5. Mas a gente tá fazendo Elite 5 sem healer porque eu e o Thiago tem bastante dano. Não tem nada. O cara tem 25 já ou... O cara tá mal dando já. Danada. Só não chama os dois por X1 na live pra eles não passarem vergonha na live. Não, mas o dano não é nem por causa dos itens, é por causa das skills a mais que liberou. Tô falando, velho. Pronto, já tô aqui. Pode entrar, é? Se a gente quer brigar comigo, você tá... Eu aposto naquele cara ali embaixo. Eu acho que aquele cara ganha todo mundo. Aquele nível 18 ali. O Sr. Junior. Da casa Junior. Eu tô na cama, pô. Não vou ter nenhum lugar de ideia daqui nem direito. Rapaz, eu já disse. Eu só não aceito na live porque vocês são convidados pra não passarem vergonha, pô. Aí é feio. É feio fazer isso na live, tá ligado? Isso é coisa de... Isso é coisa de boss alta. Ah, vou matar os caras na live aí. Eu não sou assim. Eu sou humilde. A humildade chegou aqui e acabou. Minha ideia, galera, é quando realmente lançar o beta aberto, é fazer alguns tutoriais não completos, mas pelo menos das montarias que precisam de livros e que tem localidades ou alguma dificuldade diferente, tá ligado? Porque muita gente vai querer fechar bestiário, tudo e tal, completar. Sim, a gente vai pro outro lado. Tem um amigo que ele tá estudando isso aí, mano. Se quiser. Ele tá tentando pegar todas as bestas aí, conhecer localização que precisa e tal. Manda ele entrar em contato, pô. Aí tem WhatsApp aí no intúdio, eu sempre tô online. É só chegar junto que a gente organiza, pô. A ideia que eu quero é montar um conteúdo bacana, pô. Como eu disse, eu gostei do jogo. Vai matar tudo? Vai matar tudo ali? Entendendo. Esperando o Berserk pra durar aí. Fudeu, o cara vai lá e lura as coisas todas. Deixa a gente dar conta, meu irmão. Não dá não, parceiro. Dá? Se ele virar em mim, ele vai virar em mim. Não vai não, rapaz, virar em ninguém não. Tu vai ver? Ele morre antes que tu diga abracadraba. Bracadraba. Pronto, viu que não virou? Não virou? Pronto. Tem outra? Tem outra? Tem, meu filho. É, peraí, descei um monte aí. Bicho, eu bati. A cama aqui tá ruim. Vamos lá, né? Deixa eu ir no seguim. Ali no seguim, bate rápido pra caralho. Diga. Deixa eu ir pra moita, meu irmão. Diga. Entrou e do mal. Jovem de um caixão. Onde é que ela caiu? Que diz assim, vai dar merda É, não deu merda essa porra Tem que confiar no poder dos magas Minhas magas é tudo boba serena Tem bastante dano Agora também, olha aqui Virou em mim Você tem que bater, dá controle de grupo aí Nesse filho da porra O problema é que eu estou sem mana No instante a mana de Kenubi acaba Usa a frição sombreia aí mano A frição sombreia A sua mãe é que entra na TV 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 Morre não, ventrui Vou fazer o jogo aí 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 Chegar lá e dar o gelo meio E a gente bate Qual é o nome aflição sombria que tu falou é? É aflição sombria e... Thiago? Vai entrar né? A posição envolvente Peraí 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 Como é um... Eu não sei que skill é essa não Aflição sombria Eu já tenho isso Mano A opção sombria me deu... Não sei se eu não me engano Não sei se eu não me engano Liviu... Liviu... Cadê, cadê? Ah, tenho! Tô vendo aqui Você usa ela aí e ela te dá mana Sabia dessa não Além de paralisar o mob Você usa ela E usa esse ataque aí Pesa de gelo Você usa vários ataques Pesa de gelo Sem... Sem pesar carregar Por causa da... 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 Você já deu um monte de sequência de... De... De gelinho E tal Poco um pouco aí ô, Bethesco Vai vir pra cá Vai vir pra cá hein Ai quanto... Tiro foi agora Pô... Do... Do Maga é muito foda Eu acho que o do Maga é foda Tem nada Derrota e governante sanguinário Caralho, é que governante... Mais forte no 55 Que governante sanguinário da porra É esse que... Já tem essa pena de água Tiro foi Também... Também tem... Também tem como... Você criticar, tá ligado? Uhum Mas o crit com tanto é Não Tem sóCRJ é um ataque É um ataque em qualquer skill e no terceiro ele dá chance de cifra, dependendo da taxa de cifra que você tem. Ah não, sempre mostra os críticos aqui na tela, tá ligado? Mas aí, no terceiro ataque, tipo esse aí ó, presa de gelo e explosão de chamas. Você usa isso três vezes, qualquer um deles já cifra. Ah, entendi. Por isso... Tá vendo esse combo aí que a gente dá, ó, bomba de gelo? Uhum. Dá, dá o... Pronto. Automaticamente aparece você apertar aqui, né? É. Certo? Às vezes não é legal você apertar aqui, não. Você dá uma bomba de gelo e fica usando prezagélicas. Aí ele dá várias prezagélicas. Tá. Pra dar crítico para o adoidado. Levantando... Esse eu quero. Sim, esses bruxos tem que matar. Então pode matar tudo, matar tudo. Quem pegar aquele... aquela ombreira lá, me passa por favor, velho. Quem ombreira? O seu aí, de mago. Guardião. É que eu peguei. Guardião? É de mago, velho. De mago eu não posso pegar. Não, mas eu não posso pegar. Pegar não. Pegar não. Não, mas eu peguei a ombreira. Eu não pegaria, entendeu? Eu não participaria, velho. Não teria como eu participar de outra classe. É só eu conseguir pegar porque é de guardião. Se tivesse feiticeiro eu nem ia poder participar. É só eu conseguir participar se não tiver ninguém na mesma classe. É isso. Eu peguei porque era de guardião. Se tivesse feiticeiro eu nem ia poder participar. correctional. Que é o tipo da galera que vai fazer cruz, que vai colocar o pulo e apertar o pulo na sala. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, isso... Tá montando PT com tudo, com todas as classes. Os caras tem que ficar esperto aí, é que os... O LUT engraçadinho que colocam o LUT pra ir pro Donald da PT. É, de última hora. Tem gente que faz isso de última hora, amiga. O pior é que a gente cai, não é? Que taguta! Tem que cair, às vezes o cara só cair e ajudar mesmo, não tem nada pra fazer, tá ligado? Mas é a minoria, cara. Tem muita gente que vem só realmente pra dar aquela despertinho, tá ligado? Outra pena. Nível Feiticeiro... Nível Feiticeiro... Essa bota... Eu não... Isso aqui é sacerdote. Apareceu o sorteio do... Aquele cavalo de novo, não foi? Do cavalo... Tá, tem que pegar o livro lá em cima de novo. Ah, livro maldito! Tchau! 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 O que é isso? A mulher falando mal da família dela. Ela botou não sei o que, mas family. Então, fala mal. Ela quer que mata o pai dela? No nível baixo, pra galera que vai começar. Qual é a coisa mais importante a fazer? Guardar os itens pra desmanchar depois. Foco. É. Mano, isso aí é básico. Senão vai fazer igual o Venturi. Vai jogar na doida. É. Aí é mais fácil de vestir mesmo. Tipo, eu quando comecei. Comecei assim igual a todos. Queria só tacar as coisas nos outros e foda-se. Mas depois você vai pegando leve. Ah, não. Quando sai pegando leve, você vai realmente querendo organizar melhor as coisas, né? É. Pegando gosto do negócio e tal. Entrega. Tem essa fênix aí. Ah, é o Venturi. Você quer os caras aqui. Não. Eu tenho porque um doidinho ontem me levou lá e disse, bicho, tu quer pegar uma montaria bonita? Eu disse, eu quero, bora. Aí o cara foi lá e depois eu fui levar uma menina lá também, pra ela conhecer também. A menina passou meia hora pra conseguir pegar o bicho, mas conseguiu. Pronto. Pronto. Tá bom, comadre. Me cansei das suas brincadeiras. Agora eu vou continuar umas missões. Tem muita missão pra fazer isso, senão eu vou ficar só repetindo a DG o tempo todo. O negócio é fazer só um e sair ruxando Missão, missão até Esses mobs, você consegue completar essas missões também em modo solo? Dependendo da dificuldade, sim Do modo história, velho Agora eu vou... Depois que eu faço o modo história, o resto é tudo... Tudo em PT Qual é a diferença do modo história para o modo normal? Tirando a dificuldade O modo que a gente está vendo ali, o jogo, a história é bem mais fácil Só dá para ir pela porta do meio também Entendi O modo competir De salas É para tu lootear mesmo, tá ligado? Não é história não Só tu pegar o XP lá, o item da quest e já era Entendi Eu perguntei para o cara da equipe lá da... No Discord da Liga Equipe lá Se vai começar a população hoje Espero não responder Uma das coisas que o pessoal lá da GameFlip estava comentando... Eu estava vendo, né? Nas postagens deles Era... A questão de novas classes também, né? Porque muita gente perguntou quando se viria a classe arqueiro ou não Aí eles não responderam, mas eu vi o Dark comentando na live dele que viria uma classe arqueiro Eu espero que... Eu acho que vai ser a próxima patch Quando eu abrir o serve, vai ser o arqueiro Que é bom também O arqueiro tem a margem A maguinha É, que aí era isso Eu estou jogando feiticeiro, né? Mas eu prefiro mais mago Acho que vou fazer assassino essa semana Só que eu tenho uma dificuldade que é antiga Eu não consigo jogar com 3, 4 classes, tá ligado? Pronto, no Perfect World, por exemplo Eu comecei de mago e parei o jogo de mago Eu não peguei outra classe Só joguei de mago É... No World of Warcraft Foi com o bruxo Esse negócio de ter 50 personagens em uma conta Eu não consigo, cara Eu me apego ao personagem Tipo, pra mim o personagem sou eu no jogo Como eu não sou 5 na vida real Não tem como ser 5 no jogo Coisa de doido, tá ligado, né? O cara do amor... Como é aquele dragão do... O treinador de dragão? Do filme? É Caraca O Banguela Banguela? O cara tá com o Banguela aqui, ó Parece, pô, de frente Parece o Banguela Aí de lado assim já não parece Já acabou o chulo Não, deixa eu fazer as missões aqui agora Não vale a pena ficar fazendo isso aí É, porque como tá na live, pô, eu fico há muito tempo fazendo a mesma coisa, a galera não vê quase nada do jogo, né? É, é verdade Isso fora da live, vale a pena Mas também, mas também eu já já vou encerrar a live, porque já tá com duas horas e meia de live já Pô, vim... Tem uma skin dessa montaria que eu tô, da Enoch, que é bem mais parecida com o Banguela Eu vi a foto hoje no Facebook Quando o cara upa ela, né? Não, é de cash no NA Aqui ainda não tem, mas... Não, né? É porque tem as... Tem um monte de skin de montaria no NA É, é as fadas É porque o NA é o jogo completo, né? Mas aqui, o bom... Quase completo O coreano, né? O bom é que... Aqui vão ter coisas exclusivas aí do Brasil, tá ligado? É, igual a roupa da seleção brasileira feia pra caralho É, deu muito animado É outras coisas O exemplo que cedeu não foi muito bom não, não Porque eu vou te dizer, véi, quando eu vi... Eles vão ter autoridade pra lançar coisas próprias, tá ligado? Sim, porque quando eu vi essa roupa da seleção, eu... Caralho, véi, que bosta Tanto que eu dei fim as duas, cara Joguei fora aquela bota Não jogo não, porque foi uma lembrança do battle fechado, né, véi? É, quando deletaram as contas, você lembra, né? É, é tudo isso Sim, mas quando ganha na próxima permanente, o cara vai, veste ela, tira um print, posta e deleta Basicamente, o que eu pretendo fazer A ocupar espaço com aquela porra feia pra caralho Tanta, tantas coisas que os caras podiam ter dado Podiam ter dado uma montaria melhor Os caras pensaram o seguinte, olha Vamos dar a roupa da seleção brasileira E um pinto gigante pra você voar em cima dele Pronto Aí você Mas não podia dar um filhote de dragão bebê? Tinha que ser um pinto, véi Eu quero saber como que é na raça O primeiro bicho que vai pegar voador é aquele passarinho O pardalzinho O pardalzinho Eu tenho ele, pô É, mas só no level, no level alto Enquanto o poio, você ganha bem baixo O pardalzinho Mas, mas o pinto Eu só lembrei, eu só lembrei daquela música O pinto, o pinto do meu pai É a primeira coisa que me na mente Eu pensei, caralho, os caras do Ícaro são foda Me deram um pinto Tá certo Eu tava, eu tava no meio de uma live Quando ganho um pinto de presente Eu, porra, meu irmão, um pinto Será que os caras tão ensinando alguma coisa? Aí eu descobri que não era só pra mim Que eles deram um pinto a todo mundo Menos mal, né? Ele não foi um pinto não Foi uma galinha d'água Deixa eu te falar aí Olha pra aí, véi E aí, galerinha do Ícaros Por que ele ganhou o item melhor que a gente, meu irmão? Que preconceito é esse, véi? Porque é uma galinha d'água Não ganhou um pinto não O pinto é quem ganhou por você Ah, nada, rapaz Tu ganhou o pinto Agora tá com frescura Tu passou aí um monte de level Voando no pinto pra um lado e pro outro Voando em cima do pinto Foi tentar buscar um dragão com o pinto E agora tá de doce Você vê como é, né, galera? O cara passou a vida toda com o pinto Agora disse que não gosta do pinto mais Eu tava numa galinha d'água Galinha d'água Quantas pessoas a gente já tem aqui na guild, galera? Uns cinquenta Uns quinhentos Um bilhão Tem vinte Mas a maioria não tá entrando Só deram a brincada No começo do Quem aqui curtiu Deixa aquele likezinho Compartilha Comenta Vem muita coisa aí Só lembrando que essa live Tem um oferecimento da Netcolônia Da Digital Toros E da vereadora Cristina Gente da gente A todo mundo que apoia o canal Ventro e Nub Meu muito obrigado E quer ver notícias nerd muito bacana www.ventroenub.com O seu site notícias nerds Galerinha, é isso Muito obrigado e Icarus Online E aí